Olá, meu irmão e minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, 21 de fevereiro de 2024, primeira semana da quaresma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os nirivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Deus sempre, de alguma forma, envia sinais, situações ou pessoas para nos alertar e indicar o caminho que devemos seguir. Mas, muitas vezes, pela insensibilidade do nosso coração, não conseguimos perceber. Ou então, percebemos, mas não damos importância ao que vemos e ouvimos. No evangelho de hoje, Jesus constata que esta geração é uma geração má. Somente uma geração má teria tais procedimentos que ofendem profundamente a Deus. Práticas perversas, maldades de todas as dimensões, injustiças, roubos, assassinatos, busca desenfreada pelo lucro, pelo poder, Desrespeito às pessoas e ao meio em que se vivem, desrespeito às pessoas e ao meio em que se vive. A constatação de Jesus nunca foi tão atual. E ainda queremos sinais que provem que Deus nos ama. Se a humanidade visse na cruz, a obra mais estupenda do amor de Deus, não teria atitudes como a que vemos todos os dias. Jesus continua dando provas da sua perseverança e do seu amor, mas continuamos querendo outros sinais. Jesus nos diz, nenhum outro sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Que Jesus e sua cruz sejam para nós, sobretudo nesse tempo da vida. Quaresma, sinais que nos levem à conversão e à mudança de vida. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.